Já está na Constituição Brasileira. Será confiscada a propriedade rural ou urbana onde for encontrado trabalho escravo. A proposta de emenda constitucional foi promulgada pelo Congresso Nacional, mas enfrenta uma nova batalha para ser aplicada na prática. É que os deputados e senadores precisam definir o que é trabalho escravo. Entidades de direitos humanos temem retrocessos na lei. Veja nessa reportagem de Michele Gomes. A emenda prevê a expropriação de propriedades em que for flagrado trabalho escravo e sua destinação para a reforma agrária ou a programas de habitação popular. A regulamentação da PEC é importante para definir como serão aplicadas essas penalidades. A gente precisa explicar para a população como vai acontecer esse perdimento de terras. Se ele vai ser depois de um ato administrativo, de uma decisão judicial de primeira instância, de segunda instância, de transitário julgado, se vai ser criminal, se vai ser trabalhista, se vai ser civil, vai ser o quê? Como é que vai ser esse perdimento? Até porque não é só as terras ou os imóveis, as terras destinadas para a reforma agrária, os imóveis destinados para programas de habitação urbanos, de moradia urbanas, mas, além disso, a PEC também dá o direito de confiscar tudo que tiver sobre a terra ou dentro do imóvel. Porém, essa regulamentação divide opiniões e enfrenta resistência no Congresso Nacional na questão do conceito do que é trabalho escravo. A bancada ruralista no Congresso Nacional quer diminuir os casos em que se configura trabalho escravo. Ela quer diminuir. Hoje, o trabalho escravo é configurado em quatro situações. Quando você tem trabalho forçado, quando você tem servidão por dívida. E isso a bancada ruralista quer resumir a perda da terra a esses dois elementos. Só que tem outros dois elementos. O artigo 149 do Código Penal prevê mais dois casos. O terceiro é condições degradantes de trabalho e jornada exaustiva. Preocupados com a tentativa de esvaziamento da lei, integrantes de movimentos de direitos humanos se manifestaram para que a regulamentação não provoque retrocessos. A Constituição Federal do Brasil há tempos desejava um instrumento que pudesse colocar em prática um preceito muito importante que está em seu artigo 5º, que toda propriedade deve cumprir função social. Segundo dados do Ministério do Trabalho, desde 1995, ano em que os grupos móveis de fiscalização passaram a atuar no país, mais de 46 mil trabalhadores foram libertados em condições análogas à escravidão. Com a PEC do trabalho escravo, esse combate deve ser mais efetivo. A PEC do trabalho escravo tem uma função de dissuadir muito forte, de mostrar que se você se utilizar de trabalho escravo no sentido de concorrência desleal, de dumping social, você vai perder dinheiro, você vai perder a sua terra. Então, a PEC traz uma dissuasão, traz um elemento para convencer as pessoas a não utilizarem trabalho escravo.